Música Hey você, conhece Nerdlicios? O Nerdlicios é um site que tem com o intuito mostrar a cultura geek. Temos livros, séries, filmes e jogos. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Fala pessoal, aqui quem fala é Anderson Schneider, criador de conteúdo do Revolter Games. Estou aqui com o jogo The Texas Chain Salma Strack, ou Assassino da Serra Elétrica, né? Um dos filmes de 1971, eu acho, eu não tenho certeza da data. Mas esse jogo aí será lançado em agosto, né? Isso aqui é uma preview tão deficiente que o jogo não está completo. Tanto que está falando aqui que o jogo ainda não está com a sua aparência definida, né? Não será assim que vai ficar no jogo final. O jogo foi cedido pra gente pela Nerdlicios, a delícia de ser nerd. Links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vamos para a gameplay. Eu acho que não funciona. Ah, funciona? Sim, controle. Eu achei que não funcionava, tá? Minha primeira tentativa, tá? Minha primeira tentativa, tá? Minha primeira tentativa, tá? Minha primeira tentativa, tá? Então, tá em inglês, tá? Ele não tem português. Tem espanhol, tem outras línguas e tal, mas não tem português. É... Eu coloquei em inglês, né? Por mais que eu não saiba inglês, Ainda eu acho que é melhor pra mim entender um pouquinho, né? Então... Tutorial, antigame. Eu vou colocar aqui pra gente testar, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, aqui é lá. Tá, vou colocar no Family aqui. O jogo parece ser tipo um... Como que eu posso dizer pra vocês? Um Dead by Light, né? Seria Dead by Light. Eu não sei dizer se é parecido, tá? Eu acho que deve ser mais ou menos parecido com o estilo, tá? Mas... Provavelmente é sim. É bem parecido, tá? Então, esse tem Stealth. Cara, ele tem um clima mais pesadinho mesmo, né? Como já era de se esperar. Eu não tenho muita escolha pra fazer aqui, tá, 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 tá. Tem o que cada um faz. É mais ou menos isso mesmo, tá? Você tem um pouquinho de... Uma árvore... Árvore de... Atributos, né? Que você pode ter. Tá. É, eu não tenho muito como... Esse botão tá indo. É, eu não tenho muito o que fazer. Eu tenho que só aceitar e é isso. Seria online isso? Eu acho que é online, hein? Ter um pessoal no servidor, né? Por mais que o jogo não esteja terminado, né? Ter um servidor... O meu já ficou com o meu... Meu nome da Steam mesmo, Mr. China, né? Tá, tá normal. É, por isso é um jogo meio que online, então a gente fica nessa de esperar o tempo mesmo, né? Bom... Lembrando, eu vou fazer o jabazinho, né? Aproveitar. E tem que esperar aí três minutos. Então o jabazinho é o seguinte. Aqui na descrição tem um link do Nerdlicios, tá? Quem não conhece, vai lá conhecer. Os caras têm um excelente trabalho, tá? Falam sobre a cultura geek, né? A cultura gamer, eventos, fala de livros, séries, filmes, não só de games, né? Tem tanto o site deles, onde tem todos os conteúdos, como também tem o YouTube, onde tem gameplays, né? Tem também algumas reviewzinhas de animes, tem também os shorts, né? Então dá uma conferida lá, mano. Vale a pena. Beleza? Pra quem estiver vendo pelo Nerdlicios, né? Conheça o nosso trabalho aqui no Revolter Games. A gente tá fazendo um trabalho de divulgação também de outras pessoas, né? Com o nosso podcast. Também fazemos conteúdos de jogos. E é isso, tá bom? Então é isso. Vamos, bora lá. Só tô esperando os caras confirmarem aqui, cara, que... Tem que esperar, né? Tá todo mundo ali. Eu não sei se é online, tá? Eu tô bem nessa de saber se é online. Ó, cristal, detonator, TTV. É... TSIWARE, TTV. Tô, tipo, tô bem confuso já. Não sei muito. Começou. Tá, eu seria o assassino, então? Tá uma travada. Não, não. Não, a do jogo mesmo. O YouTube vai gostar pra caramba, hein? Tá, eu sou um assassino. Tá. Beleza. Beleza. Se corre, beleza. Eu ia prender os botões aqui. Tá, tô perdido aqui. É assassino, tudo bem? É assassino, né? Tá, tô perdido. Eu sei que eu tenho missão pra fazer. Abre as portas. Tá, não tem ninguém. Tá, você quer uma gíria? Joguinho legal, cara. Não parece ser ruim, não. Eu vou pegar alguém aqui, mano. Perdeu alguém, né? Eu vou pegar alguém aqui. Eu tenho que pegar alguém aqui. Ah, tô bem perdidinho aqui Nossa, eu fiz barulho de novo Aí tá... O pai tá on, hein A guarda do motocel tá vindo lá no fundinho, mano É barulho não, não tem jeito Eu só não sei se eu morro também pra ele Se encontraram alguém Nossa, mano, é muito barulho, mano Eu não sei se eu morro também, é isso que eu tô confuso, sabe? Aí já mataram alguém lá O cara tá escondidinho ali Agora eu não sei se eu matei ou não Ah, agora eu tenho que entender Nossa, deu medo agora, hein É divertido, cara, é divertido, né? Eu esqueci o botão que mata Um bichão lá embaixo Escapou, mano Escapou Tá Cara, aqui tá com cara O bichão, hein O bichão nasce aqui, mano Será que o assassino mata nós todos? Eu tô com isso na cabeça agora, cara Eu tô com isso na cabeça agora, cara Eu nunca joguei a primeira vez, entendeu? Nossa, e vai até orizando Cara, o que dá medo Olha ele aqui, ó É, ele mata eu também Cara, pior que é bem É bem difícil, cara É bem difícil, cara Entender É bem difícil, cara Eu vou fazer uma manigua O que é isso? Tá Ah, tô bem confuso aqui Achei só um carinha até agora Ai caramba que susto do caramba O carinha foi me bater Ah, ele não me mata Era o mesmo carinha que eu tinha visto claro Ah, eu não matei ninguém É, o jogo é Lembra sim um Dead by Light né Dead by Light Porém, ele tem Cara, ele é muito mais difícil Tá Ele é muito mais difícil É, lembrando que o Dead by Light Ele é um Um game que ele tem Outras Ficures, tá Esse jogo aqui, ele Ele é muito bom Porque ele Cara, ele não tá finalizado, tá Lembrando disso Esse jogo ele tem Aquela pegada de terror mesmo Que tanto que eu levei um susto Né E Ele não tá finalizado É um game que Promete ser legal Eu joguei aqui Você entra no clima Eu não achei, né O pessoal Achei uma vez lá E depois no final Fiquei meio perdido Sim Mas foi minha primeira jogatina Tá E Como uma preview Eu queria mostrar Realmente O que eu achei As minhas primeiras impressões Né E o jogo Ele tem um Um Cara, dá um terror É Cara É que tipo assim Como eu falei, né Eu não entendi muito bem O game em si A jogatina E tal Mas Mano Deu medo sim É um jogo Que a proposta dele É É Fazer você ficar Apavorado, né E O jogo ficou legal Eu quero ver Como vai ficar pronto, né Por enquanto Tá muito bom Lá em agosto A gente vai saber E Se caso você quiser Né Se eu não me engano Eles estão abrindo Alguns beta testes Pra vocês jogarem, tá Só ficar atento Lá na Steam Tá bom E é isso Quando estiver pronto Provavelmente A gente vai trazer aqui Uma Análise completa Do game, né E é isso Mano O que dá medo Não é nem um jogatina Cara É isso aqui, ó E ó que o Elan É um assassino, tá Você vê como que é o jogo, né Então é isso, pessoal Muito obrigado Pra todo mundo Que assistiu Tá Eu meio perdidinho Aqui É Mas O jogo aí Tá uma delicinha Pra jogar, tá Quando tiver finalizado Então vai ficar melhor ainda Então é isso, pessoal Muito obrigado De coração A todo mundo Que assistiu Não se esqueça De se inscrever Tanto no Nerdlicios Quanto no Rivotril Games, tá E é isso Vou ficando por aqui Um beijão E muito obrigado Rogério aí Pela oportunidade De fazer a gameplay Beleza? É nóis E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau